Você gosta de música, quando a Marina tava cantando eu vi que você se interneceu. Canta fácil Marina, tem emissão, tem peso, vibratinho na hora certa, gosto dela. Marina ensaiada meu amigo, ninguém segura ela. Faz um show. Eu me arrepiei com o leribi dela. Afinsão de gravar umas coisas com ela, ou quando ela vem aqui ou quando a gente chega por lá. Pra gravar, gravar, melhorar depois a edição, fazer uma coisa bonitinha. Fazer um negócio pra ela, ela é linda, Marina, parabéns. Mas eu tô me referindo ao fato que você gosta de música num todo. Num todo. Você gosta da linguagem e certamente gosta do que ela provoca no coração. Sim, claro. Porque se tem algo que tem um poder de provocação ao coração extraordinário, é a música. Sem dúvida. A música é uma das manifestações de linguagem mais poderosas que existem no universo. É. Pro bem e pro mal. É verdade. Uma boa música te cura. E uma música ruim com um ritmo ruim te aflige sem que você saiba porque está aflito. Te deixa ansioso sem que você saiba porque ficou ansioso. Sim. Te deixa inquieto sem que você descubra a raiz da inquietação. Verdade. Agora, quando ela carrega a musicalidade e a harmonia e a leveza, e hoje em dia está cientificamente provado, que certas músicas inibem a produção orgânica e outras aumentam a produção orgânica. É o que a gente vê na Europa, as fazendas que estimulam o gado a produzir o leite e a passar o dia em um estado de mais leveza com música clássica, leve, suave, ou com um Larry B desse que não tem vaca que rejeite, né? Meu Deus. Se a gente não rejeita, a vaca não vai rejeitar. Não vai rejeitar. E aí dá mais leite, fica mais à vontade, fica mais legal. E hoje tem aqui uma materinha de um indivíduo com Alzheimer, amante da música, que quando a música chega a ele, o Alzheimer dele faz um parêntese. Olha isso. É, evocam-se as melhores lembranças e memórias e ele dá um passo na direção de uma atividade, de um ritmo relacional e percepcional, só explicado pela introdução da música. E quando cessa a música, devagar, ele vai voltando para aquela terra do esquecimento. Ele vai se Alzheimerzando de novo. É, mas veja o poder dessa canção, dessa música e dessa graça divina. Afirmada no Velho Testamento algumas vezes, não é à toa que o Velho Testamento tem tanta convocação para o canto e tem tanto salmo, que são cantos, letras, poesias para canto. E não é à toa que Eliseu, quando quis profetizar uma determinada ocasião, estava se sentindo desesperado, porque era no meio de um campo de batalha e pediram a ele que consultasse o Senhor, ele pediu que trouxessem um arpista, um músico, para tocar. E na medida que o indivíduo foi tocando, ele entrou na sintonia. Entrou na sintonia. Entrou-se. Ele inspirou-se. É. Uma curiosidade minha. Ele pediu o arpista para provocar a inspiração. Olha só. Uma curiosidade minha. Os salmos são cantos. Não existe. São letras para cantos. Para cantos. Mas foram cantados? Foram todos. Foram executados? Todos. Como música? Sim. Mas não existe como saber que melodia que era. Ah, não. Os judeus sabem até hoje. Os judeus? Em Israel, os salmos não são lidos. Eles são frequentemente cantados. Então a música venceu esse tempo? Venceu esse tempo todo. Então somos capazes de ouvir as melodias do salmo. Um salmo com música de Azaf, de todos aqueles que a gente diz ao mestre de canto, com a recomendação do letrista, mandando até para quem deveria compor a música. E cada um daqueles salmos tem vinculação com determinadas agendas anuais do povo de Israel. Ah, rapaz. É. Sempre ouvi isso, cara. É. Então são letras e são músicas. Tá. Eliseu, por exemplo, buscou essa inspiração. Você vê em uma outra ocasião, Davi. Davi. O rei Saul, que era um cara super oprimido espiritualmente, psicologicamente, um grande hipocondríaco, paranóico ao extremo, doentaço o rei Saul. Uma das únicas coisas que o acalmava era quando Davi dedilhava a harpa e cantava para ele. Aí ele serenava. Olha. É. Que legal. Então há muitos estímulos à canção, ao louvor, ao bom louvor, à boa melodia no coração. Não é qualquer uma. É aquela que bate no ritmo do coração. É aquela que se torna uma continuidade, uma extensão da alma e não um estupro musical. Sim, pai. Não. Essas outras só produzem angústia. Agora, olha só a história do nosso amiguinho e de como a música o traz toda vez que toca para um ambiente de memória. e o silêncio dela o vai devolvendo à terra do esquecimento. Mostra lá. O que é? 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 É? O que 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 é? Você está Banking um instrumento Saints? I found your música. O que é? 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 Ok. E aí, cláguro se é muito ou estám ouvindo ao menos, porque é muito grande. Então, ele é í Lectesp 거� 44, dia 2, dia 38 00 있다는 us, cese L profits E imediatamente, ele alcança, o cara assume expressão, os olhos abrem wide, ele começa a cantar, a rock, a mover seus braços, e ele está sendo animado pela música. E ele sempre estava em uma unidade com a cabeça como esse. Ele não estava falando muito sobre as pessoas, e então quando eu introduziu a música para ele, esse é o seu reato de cada vez mais. O filosofo Kant once chamou a música a edição, a edição, e ele está sendo criada, ele está sendo criada, ele está sendo criada, ele está sendo criada a vida. Eu vou tomar a música para um segundo, ok? Just para perguntar um pouco, ok? Eu vou dar a resposta para você. Uh-huh. Ok. O efeito disso não stop, porque quando a headphones são tiradas, a Henry normalmente, mute e praticamente unable de responder a simples yes ou não perguntas, é bastante voluíble. Henry? Sim? Um, do you like the iPod? Do you like the music you're hearing? Yes. Tell me about your music. Well, I don't, I don't, I don't have one, I mean. Do you like music? Yeah, I'm crazy about music. You play beautiful music, beautiful sound. Beautiful. Did you play music when you were, were you, did you like music when you were young? Yes, yes, I went to big dances and things. What was your favorite music when you were young? Well, I guess, well, Cab Calloway was my number one band guy I liked. They did the holy, 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 the holy. Que coisa linda, Braulio. Que graça de Deus, que instrumento divino a música é. Foi lá no baú da alma dele e venceu os bloqueios todos através de uma evocação mais profunda do que o poder do Alzheimer. He has remembered who he is and he's, he's reacquired his, his identity for a while through the power of music. What, what does music do, do to you? It made a feeling of love, no man, figure right now the world need to come into music, singing, you got beautiful music again. Oh, meu Deus do céu. Beautiful, oh, love me. And I feel the band of love, dream. Lord came to me, made me holy, I'm a holy man. So, he gave me this sound. How do they say? I meet you. Let me see. Rosalie, won't you love me? Rosalie, won't you be sweet? É muito lindo, Braulio. Meu Deus do céu, Caio. Cara, eu preciso ouvir mais música, eu tô ouvindo pouca música. Olha, se eu ficar assim numa situação dessa, pode pedir pro pessoal botar... Você quer Beatles? Beatles, sequência dos Beatles, todas elas. Beatles, todos, Braulio. Você vai ver, se eu não tiver conseguindo dizer nada, toca uma dessas que de repente, por uns 5 minutos, eu dou uma resposta. Exatamente. Depois eu vou, vou... Isso. A gente faz assim, bota você no papo de graça. Agora, não bota música gospel ou não, senão eu posso ficar com Alzheimer pra sempre. Ou bota louvores aí, do tempo em que louvor era louvor. Sim. E aí, como eu fazia com a mamãe, com o meu pai, papai na UTI, eu pedia à mamãe um aparelhinho com as músicas que ele preferia e botei bem atrás dele. Os enfermeiros ficavam impressionados, porque eram as músicas que ele ouvia todo dia, à tarde e à noite. À tarde, quando ele ia dar o cochilinho dele, à noite, pra dormir. Ele e a mamãe tinham aquela seleçãozinha. E tinha músicas cristãs, gostosas, muito gostosas, no tempo em que a música não era gospel, não era um mercado, era louvor. Isso. Cantado por aqueles indivíduos do passado, com a alma sincera. Era outro propósito. Outro objetivo. E onde todo cantor de música cristã era um trabalhador em qualquer outra atividade, não era estrela de nada. Tá. Eles adoravam ouvir. Aí eu levei pro hospital e no meio disso tinha Chopin, tinha Bach, tinha... Havia outras coisas da apreciação musical deles. E quando eu tocava lá, assim, alguns dias que ele estava mais agitado, era tocar e você ir vendo a serenidade a ponto de os médicos e os enfermeiros dizerem que coisa impressionante. E havia ocasiões que ele pegava no meu braço, olhava pra mim e eu dava uma piscadinha e eu dizia o que o senhor quer, quando ele estava com a tráquea, podendo falar mesmo. Aí ele só falava, né? Aí eu dizia o senhor, quer que eu ponha a música? Aí eu botava a musiquinha e ele ia que entrava em alfa. É uma maravilha. É uma terapia. É que, infelizmente, a gente não sabe usar a boa música pro nosso melhor bem. A gente, especialmente gerações, usam muito músicas apenas pra excitar. São músicas de excitamento, não são músicas que fazem evocações. Esse tipo de música é uma evocação. Ele foi lá pros 14 anos de idade e veio andando de lá pra cá e você viu a subteza da lucidez que explodiu, de repente, num cara que não conseguia pensar nada. É muito lindo. E ele ouviu um clássico. E a graça de Deus, minha gente, a gente tá cercado de muita cura, de muita terapia, de muita medicina espiritual. E a música, com essa qualidade de harmonia, produz milagres, especialmente aquelas que se vinculam às nossas melhores memórias. De modo que uma das coisas que pode manter o reavivamento da memória é ter no coração um bom arquivo musical vinculado a episódios significativos da nossa vida. Por exemplo, eu sei que se eu estiver num estado de debilidade desse, mas tocarem algumas músicas, eu vou me lembrar, especialmente porque no Alzheimer você acaba recuperando memórias as mais antigas. Eu vou me lembrar de um monte de coisas. Se você tocar um... Rain drops falling on my head. Rain drops falling on my head. Tô ligado. Eu vou me lembrar dos meus 13 pra 14 anos de idade, quem eram os meus amigos, o que tava acontecendo naquela época. Foi uma trilha sonora de um período. Sim, tem várias. Sim. Que foram trilhas sonoras de momentos inteiros da minha alma. E bem-aventurado aquele que tem boas músicas que foram trilhas sonoras de momentos relevantes da memória e da alma. Porque são esses ganchos afetivos que a música engata, puxa e traz pro lado de fora. É lindo. Resgata, pesca em você. Então, veja o que você ouve. Preste atenção no que você ouve. Encha-se daquilo que pode se associar às melhores evocações no dia da necessidade. É assim que a música funciona também. Na nossa agonia, no dia da necessidade de consolação. Tem certas músicas, sinceramente, que eu posso estar devastado como esteja. Se elas tocarem, a minha alma cobra sentido, cobra, recobra o fôlego. E eu não tô teorizando a respeito disso. Eu já passei por momentos em que absolutamente nada tinha lugar na minha vida. Nem uma reflexão, nem uma conversa, nem um papo, nem uma visita, ninguém. Mas aquela música começava a tocar a minha alma se renovada. Quando, por exemplo, da morte do meu filho Lucas, as coisas que mais me levantavam era ouvir as músicas que ele gostava. E que eu gostava com ele. Aquelas que eu gostava junto com ele. Sim, sim. Faziam, tiravam toneladas. Traziam um hálito de vida pra minha alma. Aham. Veja o que você anda escolhendo pra ouvir. Não se faça mal. Faça bem ao seu coração. Crie vínculos entre os melhores dias e as melhores músicas. Não tenha medo de dar tema musical aos acontecimentos da sua vida. Um dia isso lhe será útil. No dia da tristeza, no dia da necessidade, no dia da solidão. É uma evocação quase irresistível quando acontece. Estou dizendo isso apenas por dizer isso. Se for útil a você, ou a sua avó, a sua mãe, aquele a quem você cuida, você pode aplicar essa terapia musical. Não precisa ser um expert nisso. Basta música. Ó, a Marina cantou hoje aqui. Eu cheguei tão cansado. Fui dormir ontem três e pouco da manhã. Eu estava morto. Assim, acordei com dor de cabeça. Começou a tocar a música dela. Parece que me deram um banho. Lavou a minha alma. Muda o espírito. Muda. É bom demais. Troca a roupa do ser. É uma coisa muito bonita, sutil, divina. É muito bom. Eu estou ligado. Eu tenho isso direto. É. Direto. Eu não tenho nenhuma habilidade musical, mas a minha alma se serve da música como terapia o tempo todo. Tem um amigo meu psicólogo, Caio, que ele está tratando de um... Eu agora estou nessa, né? Psicólogos. Isso. Psicanálise. É, e tal. Ele está tratando de um garotinho que tem... Que é autista. Mas num grau muito profundo de autismo. Sabe? E esse garoto, ele quase não consegue... Mas para o autismo, terapia musical é o que há. Sabe o que ele fez para estabelecer um link fantástico com esse garoto? Uhum. Uma gaita. Uhum. É. Ele filmou. A sessão me mostrou. Uma gaita. Posso te dizer que eu intuo que seja o sábio. Sim. Porque ele é psicólogo, músico... E cuida de crianças. E sensível e cuida de crianças. É, o sábio é meu... Além de ser meu amigo musical, ele é meu amigo terapêutico. A gente bate umas bolinhas nessa parte de psicanálise. Uhum. A gente fala muito sobre esse assunto. Uhum. Rapaz, ele botou uma gaita, botou o moleque. O moleque já movimenta, olha. Uhum. Levantou, pegou a gaita. Rapaz, a mãe desse garoto. Meu Deus, foi a coisa mais linda. Uhum. É emocionante lembrar desse assunto, porque a gente quase chorou falando disso. Uhum. E a gente viu tanto que as notas musicais dão um tom da vida da gente. É, é. E essa coisa da criança, então... Isso tudo é música, olha só. É lindo demais. Tá ouvindo? Claro. Olha essa cascada. Isso é nota. Isso. Né? Olha. Sem isso, a gente provavelmente tivesse pequenas alterações que a gente nem sente. Eu vejo pessoas que vêm aqui assistir o papo, sentam ali do lado daquela outra cascatinga. Aqui tem umas cinco, seis caindo, quedas de água o dia inteiro em todos os lugares do jardim. Mas aquela pequenininha ali, a pessoa senta naquela cadeira preta. Não raramente acaba o programa, a pessoa diz, meu Deus, parece que eu levei uma anestesia. Porque aquela coisa vai entrando num estado de um levo, sem que a pessoa perceba. Certas calmas vão chegando, vão sendo ministradas. A gente perde muito tempo na confusão louca, na ruidosidade dos ambientes frenéticos que trabalham contra a pacificação do cérebro, da mente, da alma e do espírito. VNVTV. O canal é você. VNVTV. O canal é você. VNVTV. O canal é você.